Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e eu quero falar algo muito tremendo para você sobre a alegria. Certa vez eu estava na presença do Senhor e estava ali chorando e Deus falou logo para mim tão forte, eu falei assim, olha, você sorri para tantas pessoas chega para elas sorrir para um, sorrir para outro e para mim. Quando chega e me apresenta com uma cara tão de tristeza, de choro, eu quero esse sorriso. É, Deus falou isso para mim. Eu quero a tua alegria. Você se alegra, sorri, trata todo mundo com alegria, chega na minha presença para orar, já amarra a cara, já é choro, já é uma cara fechada. Então hoje quando você chega na presença do Senhor, dê um sorriso para Ele, Ele quer o teu sorriso. Ele quer a tua alegria. Ele é o responsável, Ele é digno. É Ele. Você está feliz por causa que a alegria dEle está na sua vida. Então vamos ser recíprocos para Deus. Vamos dar para Ele de volta aquilo que Ele nos deu. Se esse sorriso aqui foi Ele que me deu, eu vou dar para Ele esse sorriso. Entendeu? E é isso que Ele falou para mim. Com tanta educação, com tanto carinho, porque o Espírito Santo é tão educado, Ele me fez ver. Que cada momento que eu chego na presença dEle, mesmo que eu estou triste, eu vou dar um sorriso para Ele. E com lágrimas, eu vou sorrir para Ele. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos entender aqui o apóstolo Paulo. Difícil de entender. Quase incompreensível. Como é que um homem, numa cadeia, preso, passando por necessidade, está falando, Alegrai-vos, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ser contente, posso ser feliz, posso dar volta por cima, posso superar, porque Deus está no controle da minha vida. Um outro momento também, onde a alegria pode, por um momento, nos deixar, é quando nós estamos sendo disciplinados por Deus. E a Bíblia diz claramente isso, em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, fala assim, Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Isso quer dizer, no momento que você está sendo disciplinado por Deus, por causa de uma atitude de inveja, de maldade, de ressentimento, de falta de perdão, Deus vai corrigir a gente. E nesse momento de correção, a Bíblia fala, que nesse momento de correção, disciplina, sabe? No momento, não parece ser motivo de a gente ficar alegre, não. Mas, de tristeza. Mas depois, entretanto, essa disciplina vai produzir um fruto pacífico, que tem, vai produzir um fruto pacífico, aos que tem sido por ela necessitado um fruto de justiça. A pessoa que passou pela disciplina, que foi exercitado por ela, vai ter um fruto muito lindo, porque Deus trabalhou ela. A disciplina é para o nosso bem. Então, na hora que Deus está me corrigindo, não é na hora que eu vou estar, ah, que alegria, não, eu vou chorar. Mas, é para o meu bem, é para eu ser uma pessoa melhor, mais cheia da graça dele. Está entendendo? É bíblico. Porque a Bíblia fala, no momento que está me disciplinando, não parece ser motivo de alegria. Eu estava vendo um livro sobre isso, eu quero ler aqui. Pena que está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para você. Diz assim, se eu e você perdemos o entendimento, a noção, de que os resultados são tão tremendos, que Deus vai ocasionar em nós, nós sermos corrigidos por Ele. Mas tem pessoas que não entendem essa correção. E aqui ele fala, o homem que não entende a correção de Deus, ou mesmo, além de não entender a correção, pensa que não merece ser corrigido, mas eu não merecia, eu não preciso ser corrigido, cuidado. Porque quando a gente pensa dessa maneira, sabe o que entra na nossa vida? A autocomiseração. A gente começa a ficar com peninha da gente, pobrezinho de mim, Deus está me corrigindo, eu não mereço, os dois estão errados. Precisamos ser corrigidos, merecemos. E, é para o nosso bem, porque a Bíblia fala, Deus corrige quem Ele ama. Deus corrige, Deus educa, Deus, Ele... Tem outra palavra muito forte aqui, eu queria só anotar essa palavra aqui, disciplina. Deus corrige, disciplina quem Ele ama. Então, não tem esse negócio de ficar falando, eu não mereço, por que Deus está fazendo isso comigo? Ai, olha, e aí o autor vai um pouquinho além. Agora, eu quero que você preste atenção a essa palavra muito forte que Ele diz assim, se nós soubéssemos quão mal nós somos, quão carnais nós somos, quão desesperadamente corruptos nós somos, nós daríamos bem-vindo a toda correção de Deus, daríamos bem-vindo a toda disciplina de Deus, para que Ele venha dissipar, acabar com todo o pecado, hábitos pecaminosos, maldades do nosso coração. Olha que forte! Se nós entendêssemos quão corruptos nós somos por dentro, quão pecaminosos a nossa índole é, nós, de bom grado, diríamos para Deus, Senhor, faça, seja bem-vindo, Espírito Santo, venha me corrigir, venha me disciplinar, porque eu preciso. É assim que nós falaríamos, se nós percebêssemos quão corrupto é o nosso coração. Mas muitas vezes nós rechaçamos a correção, não gostamos de disciplina, porque nós não acreditamos e entendemos quão corruptos nós verdadeiramente somos. Nos achamos bonzinhos. Ah, eu estou bem. Por isso hoje, deixa a luz do Espírito Santo bater em você e eu vou deixar na minha vida que Ele me mostre que eu preciso de ser disciplinada. Na hora não é tão gostoso, não é mesmo. A Bíblia fala que não é motivo de alegria, mas vai produzir alegria quando eu deixar Deus me disciplinar. Um outro momento também, onde a alegria não está visível, é quando nós passamos por tribulações. Agora, tem uma diferença aqui, entre a disciplina, porque a disciplina Deus permite na minha vida para lidar com pecados do meu coração. A tribulação, ele permite para exercitar a minha fé. Um é para corrigir, outro é para fortalecer fé. Então, muitas vezes, a tribulação, que é uma enfermidade, uma escassez, uma falta de alguma coisa, uma porta fechada, uma dificuldade, Deus está te fortalecendo a tua fé. Está permitindo essa tribulação, mas é para fazer a tua fé mais forte. Você está entendendo? Abraão era um homem diante de Deus, reto. Não era questão de pecado na vida dele, mas Deus estava forjando a tribulação, aquele momento de porta fechada para o filho dele, que ele queria que aquele filho não tinha, a madre de Sara fechada, ele buscando, ele querendo. Deus estava forjando a fé de Abraão. Então, entenda isso, que a disciplina de Deus para nós é para lidar com pecado no nosso coração. Ele castiga a disciplina para arrancar maldades e nos fazer puros. Mas, a tribulação, ele permite para exercitar a nossa fé. Em ambos os momentos, a alegria pode não ser tão forte, mas Deus está trabalhando e ele está fazendo algo que vai produzir ainda maior alegria no nosso coração. Amém? Eu quero terminar essa ministração falando sobre alegria, sobre uma passagem que fala sobre isso. No Antigo Testamento, em Neemias capítulo 8, versículo 10 fala, a alegria do Senhor é a minha força. Porque a alegria de Deus está em mim, ela me capacita a ser forte. Quando eu sou forte, eu posso produzir. Quando eu sou alegre, porque a alegria do Senhor me dá força, eu posso cozinhar, fazer um bolo gostoso, eu posso ser uma boa mãe, eu posso pregar o Evangelho com alegria, eu posso fazer tantas coisas da aula, se você é um bom professor, se você é uma pessoa que trabalha uma atividade, você pode fazer o que for que você for fazer, você vai fazer com força. Porque tendo alegria, você tem disposição. Tendo disposição, você tem essa força. Mas, Deus tem um inimigo. Porque a palavra fala que a alegria de Deus em mim é minha força. O inimigo de Deus é o nosso inimigo. O que é que ele vai minar? O que é que ele vai querer tirar de nós? Ele vai direto para aquilo. Vai minar. É a nossa alegria. Porque ele sabe que quando ele rouba a minha alegria, ele vai roubar a minha força. Ele sabe que quando ele compromete a minha alegria, rouba, estraga, denigre, tira, vai ali para me entristecer, ele vai roubar a minha disposição. A minha força. E sem disposição e força, eu não posso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ser um companheiro de Deus, uma pessoa que busca Deus, ser um bom profissional, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma pessoa estudiosa, trabalhar, produzir. Porque tirou a minha força, tirou a minha disposição. Porque quando rouba a alegria, rouba a nossa força. Então hoje vamos ficar sábios, uma sabedoria, uma inteligência espiritual, e entender, se tem pecado na minha vida, vai me enfraquecer. então eu vou tratar meu coração. Se Deus está me disciplinando, eu vou com Deus, disciplina Deus, corrige, porque é para o meu bem, porque Deus me ama. E se eu estou ali, sendo minada, a minha alegria, eu vou entender, o inimigo quer tirar a minha alegria. Ele vai usar pessoas, vai usar circunstâncias, vai usar de tudo, para poder te, te, te atingir. e aí você tem que estar com a cabeça sábia e ver da onde vem esse ataque. Não ficar com raiva da pessoa, mas do inimigo que está usando aquela pessoa ou aquela circunstância para roubar algo de muito valor, que é a tua alegria, que é de Deus em você. É um fruto de Deus sendo desenvolvido na tua vida. Então não deixa qualquer coisa roubar a tua alegria. Em nome de Jesus. E lembra-se, você pode ser mais feliz do que você é. Porque a alegria é um fruto sendo desenvolvido em mim. Então se eu deixar Deus desenvolver, quanto mais eu permito a ação do Espírito Santo na minha vida, maior será a minha alegria. É um fruto, é um desenvolver, é um forjar, é constante. Não parou. Hoje sou alegre, amanhã posso ser mais, independente das minhas circunstâncias. Porque a gente aprendeu com o apóstolo Paulo, que não é a circunstância, está tudo bonito, está alegre, está tudo ruim, está tudo triste. Não. Eu vou aprender independente do que esteja acontecendo, essa alegria vem de Deus, é gerada pelo Espírito Santo na minha vida. E ela me dá força. Porque a Bíblia diz isso tão propriamente. Deus é tão sábio, lá no Antigo Testamento, em Neemias ele falou, porque Neemias precisava de muita força, porque ele reconstruiu os muros ali de Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui em Neemias, e a gente vai entender aqui como que ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Eu vou deixar aqui porque eu vou demorar muito, mas eu só quero dizer para você o seguinte, de que ele sofreu ataques, porque ele estava fazendo algo para Deus, reconstruindo. Ele precisava de força para reconstruir. Aonde o inimigo atacou ele? Atacou ele ali na hora que ele foi fazer algo que ele precisava de força. atacou ele tirando a alegria, usando pessoas para fofocar, para falar, para desestimular, para dizer, não, você não vai conseguir. Querendo setar ele, querendo, sabe, atingir ele. Mas ele falou, não, a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho que abrir essa passagem, porque é demais. Deixa eu abri-la aqui, rapidamente. Aqui, olha só. Esdras, Neemias. Está aqui, olha só. Na hora que ele foi reconstruir os muros. É tão tremendo essa passagem aqui, né? Aqui ele fala, ah, Senhor dos céus, eu estou tão triste, tanta coisa para fazer, eu estou aqui, né? E ele começou a chorar e Neemias, então, é mandado para Jerusalém. O que que deu força para Neemias? Foi a alegria de Deus na vida dele. E hoje, o inimigo sabe muito bem aonde ele vai te minar. Ele sabe muito bem o que que vai te paralisar. Porque roubando a tua alegria, ele vai roubar a tua paz. Roubando a tua paz, ele rouba a tua alegria. E ele quer, então, te minar, justamente nessa área aonde você vai ter forças. Mas o Senhor hoje está com você. E o inimigo não pode tirar algo que Deus te deu. Ele pode tentar. Mas não foi o inimigo que te deu essa alegria, foi Deus. Ela vem de Deus na sua vida. Então, se conecte com ele. Fique na presença do Espírito Santo. Ame Deus, porque a alegria dele é a nossa força. Eu gostaria que você anotasse as passagens que hoje nós falamos. Começamos com Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Romanos 4, 17. Que a alegria do Senhor, o reino dos céus, não é comida nem bebida, mas é alegria, é justiça, né? E alegria e paz, e alegria do Espírito Santo. Falamos também no Salmo 51, Salmo 32, que roubam a alegria, que é o pecado. Falamos em Lucas, capítulo 10, 17, ao versículo 20, que fala que Jesus diz, olha, vocês estão alegres, mas o motivo maior da alegria é que o nome de vocês está lá nos céus. Falamos também em Filipenses, capítulo 4, e também falamos sobre uma passagem de Hebreus, onde Deus disciplina, Deus corrige. Hebreus 12, versículo 6, e versículo 11. E terminamos com Neemias, capítulo 8, versículo 10, que é tremendo. Amém? Então é bom você anotar essas passagens, porque elas todas falam sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos agora para o nosso intervalo, voltando com você, orando com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.